O Ministério da Integração Nacional aguarda o levantamento de informações por parte dos municípios e do Estado de Santa Catarina para que o governo federal libere recursos para obras de reconstrução nas localidades atingidas por temporais. Desde sexta-feira, fortes chuvas caem por quase todo o Estado, afetando mais de 21 mil pessoas. Mais de 14 mil moradores estão desabrigados. Informações preliminares da Defesa Civil do Estado apontam que mais de 70 cidades sofreram inundações. O Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais prevê recursos de R$ 18 bilhões para ações de prevenção, mapeamento de áreas de risco, monitoramento e alerta e resposta.